O bicampeão Mika Hackney foi colocado em uma saia justa em uma conversa com o também ex-piloto David Coulter, onde ele foi questionado sobre qual piloto ele escolheria como companheiro de equipe, Max Verstappen ou Lewis Hamilton. Até já me conte nos comentários, qual dos dois você acha que seria o melhor companheiro de equipe e por quê? Bom, Hackney até tentou desconversar, dizendo que escolheria um piloto que soubesse trabalhar em equipe, não dependendo só da habilidade e do tanto que ele é rápido, já que para uma equipe vencer não basta isso, precisando também que o piloto entenda da parte mecânica dos carros, para que possam trabalhar com os engenheiros, projetistas e tudo mais, estando sempre focados em fazer a equipe ter sucesso. Bom, depois de falar um pouco, não teve jeito e Hackney enfim revelou qual seria a sua escolha entre Verstappen e Hamilton, dizendo Se eu tivesse que decidir agora, provavelmente escolheria Lewis, ele tem muita experiência, então eu aprenderia ao mesmo tempo, ele é super rápido, então acho que ele seria um companheiro de equipe muito interessante. O ex-piloto explica ainda seus motivos, dizendo que Verstappen é tão rápido quanto Hamilton, Mas que olhando a longo prazo, pensando no melhor para a equipe, ele não acha que teria muitas chances ou que seria beneficiado com Verstappen ao seu lado, com isso justificando a sua escolha. Bom, me diz aí, concorda com a escolha de Hackney? Me conte nos comentários. Valeu, adios.